Oi YumaZinho YumaZinho comenta Olá Crianças, hoje eu vou falar sobre a personagem Sakura do mangá e desenho animado Naruto Que é um dos desenhos de maior sucesso do mundo atualmente Para quem não sabe eu sou um autor e eu adoro saber sobre escritores bem sucedidos E sem dúvida nenhuma Masaki Shikishimoto é um dos autores mais bem sucedidos do mundo Eu particularmente acho a primeira fase do Naruto muito boa, muito interessante E agora a pouco eu achei uma entrevista onde ele estava falando sobre ter desistido da personagem Sakura Haruno Que originalmente foi feita para ser a personagem feminina principal E ele comentou como ele achava que a personagem servia como uma homenagem Para a própria esposa dele E que não entendeu porque N Entre aspas X fatores Os fãs não gostavam da personagem Ele a vida inteira recebeu cartas pedindo para que a Hinata se tornasse a personagem principal no lugar da Sakura E até mesmo os editores pressionavam isso para fazer essa mudança Ele começou a desenhar personagem de forma mais atraente E até chegou a comprar um livro e estudar como escrever sobre garotas Para tentar descobrir qual o problema da Sakura e se tornar um personagem mais interessante para os fãs E como autor eu achei interessante que conforme ele foi falando em entrevista Ele deixou bem claro que ele nunca consultou os fãs e os leitores Para saber qual que é o N entre aspas X fator Que fazia com que todo mundo gostava da Hinata E queria que a Hinata fosse a personagem principal Eu até entendo que como autor Às vezes fique cego Para um ou outro detalhe Não perceba que está fazendo alguma coisa Ou não está fazendo alguma coisa Que todo mundo que conhece a série Lê a série Assiste o desenho animado Nota, percebe e fala Eu mesmo sou capaz de dizer que A Hinata é simplesmente A personagem feminina Mais interessante do Naruto Mais bem elaborada E mais tridimensional A Hinata Ela tem um passado de negligência De abuso De frustração E ela tem todo um ar De superação Num período A primeira fase do Naruto Antes do Naruto Shikuden O tema era superação Vários personagens Tendo arcos de superação E muitas coisas E a Sakura É um dos poucos personagens Que não tem um arco de superação Aliás Para um personagem principal A Sakura É extremamente mal trabalhada E mal desenvolvida Por exemplo A única coisa Que eu sei dos pais da Sakura É a aparência deles Que de vez em quando eles aparecem E que eles tem uma flor de cultura Absolutamente mais nada Talvez Tem alguns episódios Filler do desenho animado Que tenha dito alguma coisa Mas pela série principal E pelo mangá Eu não fiquei sabendo nada Já a Hinata A gente sabe sobre a família dela Sobre a situação complexa Que ela vive E os problemas Que ela teve que encarar Desde pequena A professora Anko Mitarashi Que o pessoal fala Que é a versão feminina do Naruto E que ela sofreu experiências Pelo Orochimaru O vilão da história Ela tem mais informações Sobre que a própria Sakura Que é a personagem principal E ela é mais interessante Que a Sakura Que é a personagem principal Achei muito interessante Que ele ficou falando Na entrevista Sobre mudar a aparência Da Sakura E desenhar a Sakura De forma mais Atraente E como se isso fosse Um dos fatores da Hinata Que eu tenho que falar Que não O design da Hinata Se fosse simplesmente olhar Assim É A aparência da Hinata Então Se você for ver Gente que faz cosplay da Hinata Parece um zumbi Bizarro Não Não é esse o fator Que a gente gostou tanto Assim do personagem Ele gostou do personagem Porque foi um personagem Bem criado Que criou empatia Que a gente queria ver Que tivesse um arco E teve um arco Muito bom E a mesma coisa acontece agora Que depois que ela se casou Com o Naruto Na terceira fase O Boruto Ela se tornou Uma dona de casa E isso frustrou Muita gente Porque Ela teve um arco De Descimento Nas primeiras Duas fases Onde ela se tornou Um dos ninjas mais poderosos Da história E ai vem a segunda parte De tornar A personagem forte Ele De todas as reclamações A única Reclamação O único comentário Que ele prestou atenção Que ele escutou Foi o pessoal reclamando Que a Sakura era fraca E não servia para o time Já que o Sasuke e o Naruto Estavam se tornando Os caras mais poderosos Salve salve Ai na segunda fase Do Naruto Naruto Shippuden Ela fez Ele fez A Sakura ser A personagem Mais forte De todas Ela tem um Soco tão Maravilhoso Que Consegue fazer Um terremoto Mas ser super forte Que chato Principalmente Se você for comparar Com a Hinata Que tem 150 poderes Aquele negócio Da visão De raio-x E o poder dos toques De pressão Perceber a energia Que a Hinata tem Do meu ponto de vista Como autor Gera muito mais possibilidades Para situações Tramas E utilidades Do que simplesmente Ai eu dou Socos fortes A gente encontra Em várias Histórias Paralelas Personagens Femininas Que tem Poderes Muito mais Interessantes E que tem Background Histórias Passados Em muito mais Desenvolvidos Tridimensionais Do que a Sakura Que é um dos personagens Principais Eu acho muito interessante Como foi Que o Kishimoto Não percebeu isso Nunca Eu fico perguntando Se é aquele caso Do artista Que não pode consumir Porque é muito comum Isso daí Ah Eu não leio mangás Porque eu estou ocupado De mais Desenhando mangás Todo dia Ah Eu não assisto Filmes Porque eu passo Todo o tempo Fazendo filmes E coisas assim E para terminar Eu comento Outra coisa interessante Que é A filha da Sakura Na terceira fase No Boruto A Sarada Que é um personagem Extremamente Interessante Rico Cheio de problemas Cheio de Possibilidades Sonhos Interesses Enquanto eu olho Para isso E falo A única coisa Que eu lembro Da Sakura Era Ela queria casar Com o Sasuke E ela casou com o Sasuke Virou mãe dona de casa Basicamente Isso foi nada E até Um pouco triste Na entrevista Que ele fica declarando Seu amor Pela personagem Da Sakura E como ele gostaria Que o povo Apreciasse ela Do mesmo jeito Que ele aprecia E eu fico Perguntando Será que tem alguma coisa Da Sakura Na cabeça dele Que Ele Esqueceu De colocar No quadrinho Porque Você A Sakura Mesmo É um personagem Não tem muita profundidade Ela Não tem interesses Na maioria das vezes Ela Tá lá Por tá lá Simplesmente tá lá É Aquele caso Que O pessoal Fala Se o seu personagem Feminino Pudesse ser Substituído Por uma lâmpada Um abasur E isso Não afetaria em nada A história Porque você tá fazendo Uma coisa errada E infelizmente A Sakura Meio que entra Nessa categoria Na maior parte Da série Se a Sakura Não estivesse lá Nada mudaria E Terminando Voltando Pra Hinata O filme Do Naruto Caso Alguém possa assistir O filme do Naruto O filme do Naruto Com a Hinata O The Last Que Muita gente achou Que seria o último filme Do Naruto Naquela época Ninguém achava Que Iam fazer o Boruto Eu não tinha ideia Do Boruto ainda Bom Continuando Meu ponto O filme The Last Você tem mais Desenvolvimento Da Hinata Naquele filme Do que A Sakura Na série Do Naruto E na série Do Shibunden Combinados E isso São Quase 300 episódios Mais de 300 episódios Sei lá Muita coisa E num único Filmezinho Você tem mais Desenvolvimento Da Hinata Do que Da Sakura Em duas séries Inteiras Bom Isso daí É o que eu tinha Pra dizer Sobre o assunto E eu espero Que tenha sido interessante Bom Crianças É tudo isso Por agora Um abraço E até mais Tchau 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 Tchau